Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje faremos o review da lanterna Vast Fire, ok? É esta lanterna aqui, compridona, tá? Ela tem 3 baterias 18650 aqui dentro dela, tá? É uma lanterna divulgada como sendo uma lanterna para caça, tá? Para você colocar numa espingarda, num rifle, alguma coisa assim. Por isso que ela é estreita e comprida, beleza pessoal? Então agora eu vou trazer aí na tela para vocês a divulgação de imagens, né? Do próprio vendedor aí, né? Da própria marca, né? A gente está trazendo aqui para vocês essa versão com o LED branco, tá? São 3 LEDs XML-T6, tá? Eu comprei essa versão completa igual está na imagem com 3 baterias mais o pequeno carregador, tá? Que vem junto aí, que a gente vai mostrar aqui também. E daí você vê aí na imagem que eles divulgam como sendo uma lanterna para caça. Por isso que eles mostram a imagem de um animal, tá? Aí essa mesma lanterna eles possuem na versão de coloração vermelha, tá? Que eles também vendem o kit completo ou apenas a lanterna. E também na versão verde, tá? Que também você pode comprar a versão completa ou apenas a lanterna, beleza? Então agora voltando aqui para a gente, a gente vai mostrar para vocês as dimensões dessa lanterna, tá? Essa lanterna, ela é toda partida, tá? Você pode desmontar ela por completo, ela vai ficar como está aí na tela. Só a cabeça com 69 milímetros de comprimento e 55 milímetros de diâmetro. Ou você tem cada uma das três partes que compõem o tubo dela mais o Tail Cap. Ela montada por completo como ela está aqui, ela fica com 28.8 milímetros. 28.8 centímetros que dá 288 milímetros, tá? E o diâmetro de cauda e corpo, né? Tail Cap e corpo seria de 31 milímetros, beleza? Aí também a gente traz na tela para vocês aquilo que eu falei. Você pode utilizar com apenas duas baterias 18650, que ela terminaria aqui. E se você colocar o tubo extensor adicional, você usa ela com três baterias 18650. É claro que a iluminação não é a mesma, porque essas baterias elas estão em série, então as voltagens se somam. Então se você usa apenas com duas baterias, você vai ter uma menor voltagem e a iluminação fica um pouco mais fraca. Seria equivalente a três baterias já mais descarregadas, vamos dizer assim. Porque conforme você vai usando a bateria, ela vai perdendo carga, vai perdendo voltagem. Então duas baterias completas seriam equivalentes a três baterias já com meia carga, vamos dizer assim. Se você usar com três baterias com carga completa, você vai ter o máximo de iluminação possível para esta lanterna, beleza? Então agora vamos às especificações técnicas dessa lanterna. Como eu já comentei, ela tem três LEDs XML T6, tá? Que é um LED fraco, é um LED pequeno, de baixa luminosidade e de baixo custo. Então todas as lanternas que utilizam esse tipo de LED são lanternas baratas, tá? Então a gente está trazendo aqui para vocês uma opção de lanterna para caça de baixo custo, tá? É uma lanterna que não ilumina muito, porém ela tem baixo custo. Então de repente ela pode ser útil para você, tá? Então ela tem uma iluminação de 6.500 Kelvin, ela tem refletor do tipo liso, tá? Ela usa bateria 18650, que pode ser duas ou três, como já comentamos. Segundo o fabricante tem alcance máximo de 320 metros com 3.800 lumens, tá? Eu já adianto para vocês aí, né? Ela tem o peso de 450 gramas sem bateria e como está escrito ali por último, ela só tem on e off. Ela só tem um modo de uso. Por isso que ali a gente colocou que ela tem 3.800 lumens apenas, não é o máximo, tá? Porque ela só tem essa capacidade de iluminação. É claro, como a gente comentou, que se você usar com duas baterias, ela vai ter menor voltagem e menor capacidade de iluminação. Então os lumens seriam menores, mas isso não é levado em consideração, tá? Porque ela é uma lanterna que ela não tem níveis. Então a gente não vai considerar, obviamente, a variação de carga da bateria. Porque senão todas as lanternas disponíveis no mercado, ela teria que ter uma tabela imensa de lumens de acordo com a variação de carga, né? Isso não faz muito sentido. Então aqui, considerando a capacidade máxima dessa lanterna, o máximo que ela vai poder entregar para você, se ela tiver com três baterias de boa qualidade, totalmente carregadas, vai ter 3.800 lumens, tá? É isso que quer dizer. E daí eu já trouxe a informação aí para vocês também, que ela não tem entrada USB, você não consegue fazer carregamento direto na lanterna, por isso que eles vendem com o carregador que a gente vai mostrar aqui, ou você já pode ter o seu próprio carregador. Ela não fala nada sobre proteção contra polaridade reversa, proteção de baixa voltagem ou alta voltagem, não é falado nada. E não é falado nada também sobre gestão de proteção de temperatura. Como são LEDs pequenos e fracos, então eu acredito que ele nem tenha esse custo adicional, né? De ter uma gestão de proteção de temperatura, justamente porque ela não deve aquecer, tá? É uma lanterna que você pode deixar ela ligada. Não vou nem desligada no nível máximo, porque ela só tem um nível, né? Mas você pode deixar ela ligada o tempo que você quiser, que ela não vai superaquecer, porque são LEDs fracos e ela tem bons dissipadores de calor, apesar de tudo, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar a caixinha, a caixinha não, né? O carregador, tá? O carregador que vem junto aqui no kit, que você pode comprar completo, não necessariamente. Ele tem quatro slots para bateria 18650, só serve bateria de espessura 18650, mais grosso que isso, ele não cabe, ele não entra, não encaixa. Ele só tem luzinha que indica se está carregando ou se está carregado, não faz medição de voltagem, percentual de carga, medição de resistência, não faz nada, tá? Ele não é um smart charger, ele é apenas um carregador simples, que vem com o cabo fixo, tá vendo? Você não retira, ele tem USB tipo A, então você precisa ter uma fonte aí, uma fonte de celular, ou carregar plugado no seu computador, se você quiser, tá? É um carregador simplesinho, por isso que a gente já traz aí na tela para vocês também a dimensão dele, tá? A gente já traz na tela também para vocês as informações sobre a luzinha, tá? Ele fala aí que se você não plugar bateria nenhuma, a luz vai ficar verde, quando ele estiver totalmente carregado também fica verde, e se ele estiver vermelho é porque está em carregamento ainda, beleza? Agora a gente já aproveita e traz a caixinha do carregador para vocês, né pessoal? Então essa é a caixinha do carregador, simplesinha, nada de demais, tá? Algumas pequenas informações, nada de demais. Quem quiser, pausa o vídeo aí para dar uma lida no que está escrito na caixa, eu não fico lendo material de caixa, tá? Aqui nessa parte não tem nada, e só vem realmente o carregador e mais nada, beleza? Então agora a gente vai ver a caixinha da nossa lanterna em si, a caixinha dela não tem marca nenhuma, só tem esse adesivinho com código qualquer, nada significativo, é uma caixa lisa, básica, tá? Vamos abrir aqui para vocês verem. A caixa abre dessa forma, a lanterna vem enrolada no plástico bolha, e aqui a versão que eu comprei, que é completa, ela vem também com o rabicho para você colocar na sua espingarda, tá? Quem faz aí de fato uso como lanterna de tiro, né? Ela tem esse plug que você coloca, e daí você aciona o botão de on e off, e é esse espaguetinho aqui, que ele fica, você coloca ele no próprio braço, onde você vai segurar a sua arma, então com o próprio braço, com a própria mão que está segurando a arma, você ativa e desativa a lanterna, você não precisa ficar colocando a mão na lanterna aqui em cima. Então é uma lanterna que tipo assim, qual é o intuito do uso dela? Você só vai acionar a hora que você está com a pretensão de atirar na sua presa, né? Para você não ficar espantando os bichos com a luz acesa, você fica ali no escuro, na moita, só com a luz da noite mesmo, e a hora que você vai querer dar o tiro, você aciona a luz aqui, o bicho vai dar aquela assustada, mas você já reage e atira. Essa seria a função de você utilizar esse tipo de lanterna, tá? Daí eu já trago na tela para vocês as dimensões que o próprio fabricante divulga sobre essa tampinha da cauda, né? Caso você queira, de repente, tentar reaproveitar alguma tampinha que você já tem aí de outra lanterna sua, ele traz as informações para você poder medir aí, e ver se o encaixe dá certo, beleza? Visto tudo isso, agora a gente vai ver, de fato, a lanterna em mãos, tá? Agora que a gente já viu tudo o que acompanha, já viu a caixinha, carregador e tudo mais. Então, esta é a lanterna, tá? Você pode ver que ela fica comprida, né? Você pode pegar com duas mãos inteiras e ainda sobra a lanterna. Então, é uma lanterna comprida, tá, gente? É uma lanterna que fica extensa, realmente. Aqui você pode ver que os dissipadores de calor dela são bem aprofundados. Ela tem um bom acabamento, apesar de ser uma lanterna barata. Aqui estão os três LEDs XML T6, que são LEDs realmente pequenos e fracos, tá, gente? Aí com refletores lisos, tá? Então, agora a gente... Ó, você pode ver aqui que você só tem esse botão simples de on e off, tá? Então, agora aqui a gente vai desrosquear para vocês verem como que ela é. Então, ó, você tem aqui o oring verde, tá? Geralmente ele sempre vem preto. Nessa lanterna ele é verde. Aqui você tem o tail cap por dentro, né? Você tem um pino de contato ali no polo negativo bem aprofundado. Não tem marca nenhuma, nem modelo, nem nada. Aí aqui a gente tem as nossas baterias Vastfire, que vieram aqui, ó, 18650. Repare que ela é de 2.400 mAh, tá? Que é uma carga mais baixa, né? Outras marcas de bateria que tem por aí, como por exemplo as Litocala que eu tenho aqui, elas são de 3.500. Vou até apresentar aqui para vocês, ó, a 18650 da Litocala, ela é de 3.500. Enquanto essa da Vastfire, vamos colocar aqui, ó, 18650, 3.500. A da Vastfire, ela é de apenas 2.400, tá? Então, dá 1.100 mAh de diferença e isso é bastante diferença. Então, são baterias mais fracas, né? De menor capacidade de carga e que depois a gente vai falar sobre isso no teste de carga real, tá? Então, aqui, desmontando a nossa lanterna ainda, tá, ó. Então, aqui, ó, esse seria totalmente o tubo para 3 baterias. Reparem na espessura que é o cano aqui na parte da cabeça, né? Como é uma lanterna comprida, então ela tem que aguentar o peso de 3 baterias, tá vendo? Então, ela tem um cano mais grosso na cabeça e na cauda aqui atrás ele vai ficando mais fininho, tá? Isso é comum em lanternas grandes, tá? Aí, aqui, a parte interna da cabeça. Vocês podem ver que a mola é fina, tá? Eu acho que eu nunca vi uma lanterna com mola tão fina. Dá até uma má impressão. Aí, ele tem ali um escrito ali, né? Um código ali dentro, né? Não traz marca, mas tem um código ali dentro, tá? Até que tem um bom acabamento, bem interessantinha. E aqui, só a título de curiosidade mesmo, né? Eu vou desmontar aqui para vocês verem como que ela fica, tá? Esse daqui seria o cano primário, tá? Mas você não consegue usar a lanterna com apenas este cano, tá? Não é possível. Com apenas uma bateria, você não consegue utilizar essa lanterna. Não dá encaixe, o pino não chega, não dá contato. E mesmo que desse o contato, ele não atingiria a voltagem necessária para você conseguir acionar a sua lanterna. E aqui, o resto da cauda, você tem essas duas partes. Então, se você quiser usar com duas baterias... Pessoal, eu fiz um corte no vídeo aí. Já voltamos aqui com a lanterna toda montada. Por que eu fiz um corte no vídeo? Porque eu tinha mostrado algumas coisas ali que não estavam muito corretas, né? Então, voltando aqui, como vocês viram, você tem três partes nesse cano. Se você quiser usar com apenas duas baterias, você vai ter que retirar a parte central, que ela é de tamanho intermediário, e colocar a terceira parte aqui. Porque essa terceira parte é mais curta, senão ele não vai dar contato, não vai ter tamanho suficiente. Mas, enfim, quem vier comprar a lanterna, vai testar aí a configuração necessária. Mas a questão é que ela funciona com até duas baterias, apenas até três baterias, tá? É assim que funciona. Então, aqui, como ela não tem modos de uso, não tem muito o que fazer, a gente só acende ela para vocês verem como que ela funciona, tá vendo? Essa seria a iluminação dela, né? Claro que aqui a gente tem aí o efeito da câmera, né? Que está controlando a iluminação e tal. A iluminação não é tão forte quanto aparece aí na imagem. Mas, assim, ela é uma iluminação que seria compatível com o valor da lanterna, eu diria, tá, gente? Ela não é uma iluminação forte. Ela realmente deixa a desejar quando você vê o tamanho da lanterna, tá? Ela deixaria a desejar perante o tamanho da lanterna. Mas perante o valor da lanterna, gente, não tem o que reclamar, tá? Perante o valor da lanterna é isso que você vai encontrar mesmo, né? Até em lanternas de marca aí do tipo da Convoy, por esse preço, o diferencial é que você teria pelo menos os níveis de energia, né? Nas lanternas da Convoy ou de outras marcas, enfim, eu não quero comparar a Convoy, que é uma marca honesta e realmente consagrada no mercado de lanternas, não dá para comparar com esse tipo de lanterna que é mais... Apesar de ter um nome, ela é relativamente genérica, né? Mas, enfim, só quero dizer que preço, se você quer pagar barato, é isso que você vai ter, tá? Não adianta você querer uma lanterna que tem uma super iluminação, que tem um modo turbo, que tem um monte de coisas e querer pagar 100 reais na lanterna. Isso não vai ter como, né? Inclusive, como eu consegui parceria com essa marca para a gente trazer essa lanterna aqui, eu paguei por ela, não foi de graça, mas eu consegui um certo desconto, por isso que eu estou disponibilizando o link de compra aí na descrição do vídeo aí para quem se interessar, beleza? Agora eu trago na tela para vocês o teste real de carga, né? Que a gente fez das três baterias, né? E como vocês já sabem, eu sempre gosto de criar referências para as minhas baterias, porque eu planilho tudo isso, né? Para eu fazer um acompanhamento de vida das minhas baterias, então a gente tem aí bateria com referência A, referência B, referência C, tá? Caso vocês não estejam entendendo o que está aí na tela, eu vou deixar aí nos cards para vocês o review do nosso aparelho LITOCALA LEI 600, que foi enviado gentilmente para nós pelo nosso parceiro da Fox Store, que eu também estou deixando aí em cima para vocês o contato deles, beleza? Inclusive, o link de compra deste carregador está também aí na descrição do vídeo, tá? Então, só fazendo um breve resumo, se vocês conseguirem enxergar as informações que estão aí nessas montagens, tá? Vocês vão ver que todas as três baterias apresentaram valores reais de carga abaixo do valor nominal descrito pela bateria. O valor nominal de carga dessas baterias era de 2.400 mAh, e todas as três baterias apresentaram valores ali em torno de 2.000. O mais alto que a gente conseguiu ali foi 2.081 mAh, tá? A outra 2.073 e a outra 2.053. Então, todas elas apresentaram valor percentualmente falando, bastante abaixo do esperado. Enquanto, pelo nosso histórico aqui, quando você faz esses testes reais de carga com baterias da Litocala, a gente sempre apresentou valores superiores ao valor nominal, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês com a lanterna em mãos. Como ela é uma lanterna mais fraca, a gente não tem muito o que fazer em relação a fotos e vídeos para demonstrar o uso da lanterna, mais alguma coisinha a gente vai trazer aí na sequência para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, então, sobre essa nossa lanterna de caça da Vastfire com 3 LEDs XML T6 de iluminação branca. Lembrando que eles também têm essa lanterna na versão vermelha e verde, né? De iluminação verde ou vermelha, caso interesse para vocês. O link de compra dessa lanterna está aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e até o nosso próximo vídeo.